Maravilha de interceptação no meio. Ele tem espaço, hein? Bando direto, bateu no travessão e pra dentro da caixinha. Gol! E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do gol.